Muito interessante essa abordagem que a Fabiana traz, né, sobre a questão dos testes, para quando que nós vamos, então, voltar a circular como estava circulando antes, né, da pandemia, né, e aí é uma angústia da sociedade, né, realmente acho que nesse momento fica muito evidente a importância da educação e da ciência, né, nesse país. E aí a gente vê uma preocupação muito grande de alguns pais, né, e governamentais, de toda a sociedade, porque é essencial nesse momento, entendemos que é essencial mesmo a suspensão das aulas presenciais, sejam das crianças de educação básica, né, adolescentes e as universidades, né, estão suspensas as aulas presenciais, os pesquisadores, deixar claro que os pesquisadores continuam fazendo as pesquisas e dando assistência à sociedade enquanto estudos, né, e contribuindo para tentar conter aí a pandemia, mas as aulas presenciais estão suspensas e aí a maioria das escolas e universidades, né, que estão ativas, né, atuando com o ensino ainda, o ensino, a opção é o ensino remoto que se faz agora, e há uma preocupação, né, por que então que teve que suspender? Por que que foi suspenso? E quando que vai poder voltar? Vai ficar suspenso até quando? É uma resposta muito difícil de se dar, né, mas eu ia pedir para a Fabiana falar um pouquinho da importância desse momento a gente compreender a necessidade de estar buscando alternativas para ensinos que no momento presencial não está nos permitindo, né, devido à pandemia do Covid-19. Tá, eu acho, se você acha que não consegue pôr agora a apresentação, porque eu acho que para responder a Ana seria importante a gente enfatizar os dados epidemiológicos que a gente tem, é mostrar a curva para depois a gente pensar quando seria o tempo que a gente poderia voltar. Isso, então, ó, pra gente pensar quando é que nós podemos voltar com segurança, sobretudo, até antes de falar dos dados, sobretudo por quê? Quando a gente estava falando sobre distanciamento, eu esqueci de falar e eu lembrei que eu li essa semana um texto de um autor americano, Bitz Blitz, não lembro o nome dele certinho, a Ditz, Ditz e colaboradores, um artigo publicado na revista da Sociedade Americana de Microbiologia e ele faz uma reflexão, achei muito interessante do termo que ele usa, das construções ambientais que o ser humano construiu, né? Então, aí ele coloca, quais são as construções ambientais, carro, ônibus, prédios, escolas, mercados, tudo, tudo, todos os ambientes físicos que nós circulamos no decorrer, né? E aí ele cita muito a escola e os locais de trabalho, as empresas e ele fala, ele traz a importância da gente enfatizar que a transmissão, a transmissibilidade desse vírus está relacionada a esse contato social e a esse contato com esse ambiente, com essas construções físicas que tem uma diversidade violenta e essas construções, então nós temos salas grandes, aí vamos pegar o nosso ambiente que é a escola que foi que a Ana nos problematizou agora. Nós temos salas grandes, arejadas, com muitas janelas, num prédio que pega bastante sol e nós temos salas, escolas pequenas, com salas velhas, com pinturas velhas, com carteiras velhas, com poucas janelas então você tem uma diferença aí da circulação de ar, você tem uma diferença da limpeza e aí dependendo da quantidade de alunos, então perceba que não é só o voltar a viver entre pessoas a ter esse contato, mas é o como voltar. Nós não podemos mais voltar da mesma forma que a gente era antes sem ter uma segurança adequada. Então por isso que a gente, para voltar, nós temos que olhar para isso, como nós temos nossas estruturas hoje físicas de espaços e temos que olhar para os nossos dados. E então olhando para os nossos dados, pode passar aí, sim, o primeiro slide. Aí olha só, isso é informação de ontem, tá? As informações, os dados que eu trago, foram os dados publicados ontem, até ontem às 18 horas. Então pode ser que hoje nós já tenhamos outros dados e eu não tenha atualizado aqui ainda. Mas no mundo, nós até ontem tínhamos 3.143.172 casos confirmados. 251 mil mortes e esse vírus já tendo uma circulação e uma transmissão em 215 países. Então se a gente pensar nesse contexto mundial, é lógico que se a gente comparar, eu li também um artigo muito legal que falava, uma reportagem que vocês também leram, eu gostei muito daquela reportagem que falava, fazia uma crítica sobre as pessoas que estão contra o isolamento, porque se pegam nos dados epidemiológicos e compara com o que a gente tem de população mundial ou com o que a gente tem de população brasileira. E a lógica não é fazer realmente essa comparação, né? O que seria 3 milhões perto dos 700 bilhões de pessoas que nós temos, podemos ter no mundo. Então a lógica não é essa, mas a lógica é dizer, olha, olha o quanto esse vírus ainda está circulando, olha o quanto esse vírus ainda está transmitindo, olha o quanto esse vírus ainda está matando. Então a lógica tem que ser essa. Então enquanto nós tivermos taxas mundiais assim, mesmo que no Brasil nós tivéssemos pouco, a gente ainda teria que ter um cuidado para o retorno, né? E aí vamos ver no Brasil. Fala assim. Eu acho que além disso, é de pensar que dessas 7 bilhões de pessoas, a gente não tinha entrado em contato com esse vírus, ou seja, todos somos suscetíveis. Se não, 3 milhões pegaram, já entraram em contato, mas você tem toda uma população em potencial de ser infectado. Ou seja, se a gente não fizer a contenção disso, né? Como se a gente pudesse frear como uma barreira, o caos mundial que isso pode trazer, e também na nossa comunidade, na nossa família, né? É tanto local quanto mundial. Então assim, essa consciência de que é um vírus novo e que ninguém tem defesa, uma imunidade para se defender contra, ou seja, está todo mundo com risco, sendo que 20% dessa população precisa de área de atenção do sistema de saúde, e um percentual aí de 5% alto pode ir a óbito. Então assim, o quanto, que tamanho que isso pode levar, né? Eu acho que isso é importante. Então, ele está numa escalada e a gente precisa parar, não precisamos alcançar os 7 bilhões, né? E aí, cumprimentando isso que você falava, um pouquinho antes agora da, um pouquinho antes da nossa conversa, eu li uma divulgação de um artigo que está na revista em avaliação pelos pares, um artigo americano, que identificou uma outra cepa que está circulando entre os casos transmitidos nos Estados Unidos. E é uma cepa de uma virulência maior. Então assim, me parece que de quando começou a infecção, a transmissão, a epidemia, na China, pra cá, mais de 148 cepas foram identificadas. O que eu quero dizer com isso? Enfatizar aquilo que você falava. É um vírus novo, nós não temos ainda uma soroconversão, uma proteção, uma imunidade, e é um vírus que tem tido uma mutação muito grande, que a gente sabe que é típica de vírus. É lógico, nem todos os vírus fazem mutações tão rápidas num espaço de tempo curto como esse tem sido, nem todas as mutações são, vamos dizer assim, ruins, maléficas, mas a gente não sabe. E uma coisa importante, falando dessa questão da proteção, é que as vacinas, nós temos mais de 100 vacinas sendo estudadas, mas não tem essa cepa que foi identificada. Ou seja, o autor falava que se nós, se essa cepa que está em circulação nos Estados Unidos, não for, se as infecções nos Estados Unidos não diminuírem, e aí, consequentemente, essa cepa não diminuir a circulação nos Estados Unidos antes de acabar o verão nos Estados Unidos, pode ser que a vacina que saia até o final do ano não tenha capacidade de prevenir contra essa cepa. Entende? Então, é um vírus, realmente, que por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente saiba, eles estarão surpreendendo ainda, né? Então, é reforçando isso que você colocou, realmente, de que a gente não precisa arriscar pra ver onde vai dar, né? Pode passar. Então, aí, olha só, até ontem, às 18 horas, nós tínhamos 125.218 casos confirmados no Brasil, com 8.536 óbitos, e uma taxa de letalidade de 6,8%, que é alta. Que é alta. A gente tava esperando aí, já uma taxa alta, também, de 3 a 5%, e ela tá maior. Então, assim, talvez ela não veio ainda com uma gravidade, como foi a MERS e a SARS, 2002, 2012, mas ela tem uma letalidade maior, né? Já apresentada. E aí, assim, só pra mostrar que o Sudeste e o Nordeste, aí, são as duas regiões mais responsáveis aí pelos casos notificados e também os casos confirmados, né? Então, até ontem, nós tínhamos na região Sudeste 45,8% dos casos notificados e Nordeste 30,5%. Volta só um pouquinho. Isso, isso. Aqui, só que aqui, eu queria enfatizar a nossa região, né? 1.700 casos notificados, Mato Grosso do Sul. Casos confirmados hoje, 311, considerando os 23 das últimas 24 horas, né? E, em Dourado, a gente continua aí com 16 casos confirmados, né? Então, assim, você pode falar assim, nossa, mas o nosso estado, comparado com as outras regiões, é um estado que ainda, teoricamente, não estaria tão preocupante, então vamos voltar, vida normal, né? Só que, nós nem voltamos ainda, Campo Grande começou a afrouxar um pouquinho algumas condutas recentes, é lógico que o comércio já tem alguns dias que voltou, mas eles começaram recentemente também, voltou a igreja, né? Liberaram as missas, os cultos e, olha, na última 24 horas, 23 casos. É lógico que não só em Campo Grande, mas a maior parte é em Campo Grande. Então, a gente percebe que, e tem estudos que já mostram isso também, afrouxar as condutas de isolamento e de distanciamento social antecipadamente, pode trazer aí uma elevação da curva, no momento que nós estamos extremamente preocupante, nós estamos entrando no inverno, né, gente? Então, é uma situação que nós já temos aí outros vírus respiratórios, nós já ficamos suscetíveis, né, a eles, e aí outras situações climáticas que podem favorecer, né? Acho que é isso nesse slide. O que eu quis trazer nesse slide aqui? Aqui nós temos duas, também são dados que eu tirei do Ministério da Saúde, que estavam publicados ontem, no primeiro aqui, a nossa esquerda, a gente tem os casos e os óbitos confirmados, os casos são em azuis, o óbito em amarelo, por semana epidemiológica. Então, assim, olha só, nós começamos, é um gráfico que mostra a partir da nona semana, né, lembrando que a nossa primeira semana, ela conta, epidemiológica, ela conta do dia 26 do 2, mas aqui o gráfico traz a partir da nona semana, mas eu quis evidenciar aqui a décima nona semana, a décima nona semana é essa que nós estamos, tá? E aí, nós já temos o quê? Um aumento de óbito de 1.812 óbitos na semana, foi um aumento de óbito na semana, tá? E os casos confirmados, o aumento, os casos novos confirmados, 28.822 na semana. Então, nós estamos subindo, nós tivemos aqui uma diminuição aqui da décima nona semana, mas nós ainda estamos subindo. O que a gente consegue ver no outro gráfico, que tem os casos novos confirmados, deixa eu ver aqui como é que eu faço, porque o meu, acho que eu vou pôr aqui. Ah, consegui mexer vocês aqui. Olha, os casos confirmados por data de confirmação. E aí, esse gráfico a gente consegue ver lá, o dia 26 do 2, foi quando nós tivemos o primeiro caso. Vamos lá para o dia 29 do 3, 25 do 3, por aí, que vai dar um mês da notificação do primeiro caso. Nós já temos quase mil casos em menos de um mês. E aí, o gráfico termina no dia 4 do 5, ou seja, três dias atrás, nós já tínhamos 11 mil casos notificados. Então, nós começamos a ter um aumento da incidência dos casos novos, de quase mil casos por dia notificado. Então, o que a gente percebe aqui? Nós temos essa curva ainda subindo. Nós conseguimos manter aqui, do dia 26 do 2 ao dia 29 do 3, nós conseguimos manter aí uma estabilidade nessa curva. Mas, na verdade, nós mantivemos a estabilidade por quê? Porque nós começamos o isolamento no momento que os infectados não estavam ainda sendo, vamos supor assim, identificados, estavam ainda sintomáticos. Aí, 15, 20 dias depois do isolamento, que os casos antes do isolamento começaram a ser notificados. Mas aí, as regiões que demoraram mais para tomar as condutas, ou que demoraram mais, ou porque também são regiões de maior aglomeração, se a gente pegar a região sudeste, pegar Rio e São Paulo, que são as cidades de maior peso na estatística da região sudeste, nós mantivemos aí nesse período ainda uma mobilidade considerável e são regiões que têm pontos específicos de aglomeração, e toda a questão socioeconômica e sanitária das regiões contribuem para isso. Por isso que dá essa falsa impressão de que a gente manteve essa curva, mas que, na verdade, a gente não manteve. Foi só o tempo para que esses casos fossem identificados e confirmados. E daí em diante a gente começou a ter essa elevação dessa curva. Por isso, eu quis mostrar ela para dizer, ainda não é o momento da gente voltar para a sala de aula, para os ônibus escolares e para os ambientes de maiores massa, né? O encontro, sim. Se quiser passar, ou se alguém quiser comentar alguma coisa, não sei. Eu queria... Não, eu ia dizer que acho muito interessante, né? Essa... Evidenciar mesmo o porquê que ainda estamos vivendo esse momento e vamos viver alguns dias ainda de aulas não presenciais, de ensino não presencial. Fica muito evidente com a explicação que a Fabiana faz agora. E eu acho bacana pensar naquela... Na explicação que a Simone deu, ou seja, de como cada caso vai contaminando. Aqui você vê no primeiro mês, como é um a um, digamos, ainda era uma escala pequena, você tem um mês mil. Mas depois que faz mil, faz dez mil no mês. Depois que faz dez mil no mês, faz cem mil. Depois de cem mil, faz cem mil. Faz dez mil na semana. Faz dez mil na semana. Então, assim, nós estamos num movimento que chama progressão geométrica. Então, é a hora, se já era a hora antes, essa é a hora essencial de isolamento social, como nunca dantes, né? É de todo o cuidado possível e imaginável para que a gente possa, de fato, controlar essa subida. Porque senão a gente coloca o sistema de saúde em caos e todos nós, né? A vida da gente está em risco. Exatamente. Então, esse slide também, ele traz a incidência aqui, né? O acumulado de casos de óbitos, a incidência de óbitos e da COVID-19. Então, a gente tem aqui também os casos confirmados e os óbitos. E aí, a gente tem a diferença que o anterior, a gente ia só até o dia 4. E aqui, a gente vem até o dia 6, que foi ontem, né? E aí, nós temos, então, por data, né? Então, perceba, a gente tinha 120 mil casos confirmados no dia 4 e 130 mil casos confirmados no dia 6, né? De casos confirmados. E o óbito aqui, olha, a gente está chegando nos 10 mil, 8 mil, 15 e pouco, né? Que é o nosso... Então, a gente realmente está nessa subida da curva, né? Pode passar. De dado que eu tinha trazido epidemiológico, eram esses para a gente discutir um pouquinho se realmente é o momento onde nós voltarmos. Eu acho que os dados falam por si só, né? Eu acho que a gente não é o momento de a gente voltar. E eu acho que é uma pergunta que nem mesmo os grandes estudiosos do tema sejam estudiosos epidemiológicos, porque aqui eu estou falando, mas não sou epidemiologista. É uma leitura muito simplista que eu trouxe. Mas mesmo os epidemiologistas, os matemáticos, que têm feito todo um estudo de mapeamento e modelagem, né? Para poder prever, eu acho que nem eles vão conseguir nos dar essa resposta agora. Porque, infelizmente, voltando no caso que a Simone explicou e no que a gente já vinha discutindo, depende muito da conduta individual, da conscientização, né? Para que a gente possa realmente ter, talvez, uma ideia um pouco mais para frente de quando voltarmos e de como voltarmos. O importante é isso também. Não é nem só de quando voltarmos, mas de como voltaremos. Porque não poderemos mais voltar da mesma forma, né? Digo da mesma forma, mas na questão de comportamentos, né? De atitudes em contexto social. É, e isso é importante você falar, porque tem a ver, ou seja, com a questão, o que poderia barrar isso? Uma vacina, né? Uma vacina que impeça, a partir daí, que as pessoas possam ser contaminadas. Enquanto a vacina, que seria, digamos, a grande solução porque a gente está vivendo, ela não acontece, isso vai permanecer entre nós, esse vírus. Então, assim, o que a gente está fazendo hoje, agora que você vai mostrando os dados, o isolamento, aquela crescimento é dentro de um isolamento, ou seja, é graça, ela está achatada essa curva. Se a gente tivesse, por exemplo, não realizado esse isolamento social, a nossa situação de causa seria muito maior neste momento. Então, nós vamos achatar, mas esse problema, digamos, de convivência com o vírus, ele vai demorar a sair de nós, né? Da nossa realidade. Ou seja, a gente precisa pensar nesse como, né? Porque a gente vai começar a voltar a algumas atividades, mas completamente diferentes, por quê? Porque o distanciamento social, ele vai ser necessário até que a vacina venha e resolva, digamos, a questão da transmissão, né? Então, isso pode, pelos estudos que eu li, nas melhores hipóteses, 18 meses, né? Enquanto isso, o quê? Vai se fazendo um tempo de isolamento social intenso, às vezes, até com lockdown. Hora que você melhora esses números, você volta a fazer uma abertura, novas pessoas se contaminam, o sistema de saúde atende, você volta a fechar. Então, na verdade, você vai tendo que fazer manejo a partir do que vai acontecendo. Então, o certo mesmo era que a gente tomasse consciência e essa conduta individual, que a gente desde já fizesse estritamente o essencial e que a gente conseguisse seguir todas as medidas, né? De saúde, orientadas pela ciência, de prevenção, pra diminuir contaminação, pra gente, pra não se deslocar, enfim. Tudo que você tem explicado pra gente com tanta clareza. Exatamente, eu concordo, sim. É isso mesmo. Nesse slide aqui, eu não sei se vocês querem voltar, esse slide aqui era quando eu ia começar a falar dos testes, a gente já falou bastante de teste, né? Diagnóstico. Eu acho que não tinha aqui também, eu mostrava só como explicar cada um, como que a gente faria, né? Mas é o que a gente já falou. Aqui era só pra divulgar essa questão da Frente Nacional pra testar, né? Uma quantidade maior de indivíduos no nosso país. E aquilo que eu também já falava, de testar o PCR até sete dias, início dos sintomas dos sintomáticos. Depois, após o oitavo dia, também dos sintomas, também os sintomáticos com teste rápido. E as pessoas sem sintomas, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que eu já tinha falado. Acho que o que a gente, então, pra gente fechar o jalecando com elas, é a gente destacar o que a gente precisa nesse momento fazer, né? Pelo que entendi, tá valendo isolamento social, com distanciamento social, se adoecer, quarentena, né? E sair, usar todas as medidas, né? Que a gente já vem conversando, nosso canal tem material sobre máscaras, né? A gente logo, logo vai conversar sobre higienização dos alimentos. Então, de tudo que a gente precisa cuidando pra gente não se contaminar, pra assumir nosso papel de responsabilidade e ajudar com que essa doença não se dissemine, que a gente possa cuidar da gente e dos outros. Foi um prazer estar com vocês, beijo grande, até o próximo encontro! Prazer também, foi meu também, de estar com vocês e de poder dividir esses conhecimentos neste momento. Acho que a gente faz de uma forma a quebra do isolamento e de uma maneira segura e acaba aprendendo mais. Verdade, obrigado meninos! Que saudade de vocês! Vamos matando a saudade assim, né? Como a Vânia falou. Enquanto isso, mais amor, por favor, né? Sempre, né? Mantemos a dica, fique em casa, se for sair, saia de máscara, higienização das mãos, dos alimentos, todas as medidas aí, vamos manter, porque estamos todos, todos devemos estar na luta contra a Covid. Então, até mais! Beijo pra vocês! Beijo, tchau, tchau! Beijo!